A vida de Hidetaka Miyazaki era monótona, todos os dias ele se levantava, ia trabalhar e voltava para casa. Não havia novidades, nem aventura, e estava tudo bem, afinal, Miyazaki não era um grande sonhador, ele não tinha nenhuma grande ambição de fazer algo que abalasse a terra. Mas então, tudo isso mudou, graças a um jogo de videogame. Em um instante, um fogo foi aceso dentro de Miyazaki. Um jogo mudou totalmente o curso de sua vida e o levou a criar uma franquia icônica de videogames. Em apenas 10 curtos anos, Miyazaki passou de um trabalho de escritório tradicional para ser o presidente de uma empresa de jogos e um nome conhecido em todo o mundo. Hidetaka Miyazaki adorava histórias. Desde a sua infância, ele era fascinado por livros e lia tudo o que podia. Seu apetite pela palavra escrita ultrapassava em muito o pouco orçamento de sua família. Então, ele ia até as bibliotecas locais e pegava emprestado o máximo de livros que podia e devorava as histórias que encontrava naquelas páginas. Muitos dos livros que ele gostava de ler na infância continham kanjis avançados. E essa linguagem complexa dificultava o entendimento de Miyazaki, já que esse tipo de linguagem é difícil até mesmo para os adultos japoneses entenderem. Às vezes, ele sentava e lia um parágrafo inteiro de texto sem saber exatamente o que estava acontecendo na história. Mas Hidetaka Miyazaki gostava de ler desse jeito. Ele gostava do desafio de juntar as peças da história e das incertezas nesse seu método de leitura. Ele mesmo preenchia os espaços em branco, fazendo sua própria interpretação da história. Os romances favoritos de Miyazaki eram histórias de fantasia. Ele tinha uma paixão particular pela literatura ocidental e europeia. Gostava de contos de bravos cavaleiros e armaduras brilhantes lutando contra monstros terríveis. Apesar desse amor por essa narrativa, Miyazaki não se via como outra coisa, senão um consumidor casual dessa mídia. Ele não achava que seria muito bom em escrever. Então, nunca seguiu a carreira de criador. Ele realmente não queria seguir nenhuma carreira. Na verdade, ele estava contente em simplesmente cair em qualquer livro que o universo lhe apresentasse. Sem nenhuma ideia real do que queria fazer da vida, Miyazaki decidiu levar o caminho de menor resistência. Ele estudou ciências sociais na Universidade de Keio, em Tóquio, no Japão. E embora tenha pensado brevemente em aplicar para trabalhar como desenvolvedor de jogos, ele conseguiu um emprego simples na Oracle Corporation, uma empresa respeitada de ter. Lá ele permaneceu por anos. Dia após dia, ele realizava seu trabalho monótono. Nunca questionando seu lugar ou se preocupando sobre tentar alcançar algo novo. Ele tinha um salário decente e estava contente o suficiente com a sua vida. Então, não fazia sentido balançar o barco. Então, um dia, a vida confortável de Miyazaki mudou para sempre. Ele se encontrou com um velho amigo da universidade, alguém que não via há anos. E os dois se reuniram para relembrar os velhos tempos. Lembraram dos momentos que passaram juntos jogando videogame na faculdade. E o amigo de Miyazaki recomendou um novo jogo que ele achou que poderia ser uma boa opção. Era um jogo chamado Ico, que falava sobre um menino e uma menina que precisavam resolver um quebra-cabeças para fugir de um inimigo sombrio. Miyazaki ficou confuso com o conceito do jogo e decidiu dar uma chance. Desde o momento em que começou, ele foi fisgado. O jogo era mais do que apenas um simples jogo de videogame. Foi uma história envolvente e interativa que pegou Miyazaki completamente de surpresa e mostrou para ele o quão poderosos os videogames podem ser. De repente, pela primeira vez em sua vida, Miyazaki sentiu o desejo de criar. Ele queria fazer um jogo como aquele. Ele queria pegar todas as suas ideias favoritas, espadas, feitiçarias, monstros e demônios e povoar um mundo com suas criações. Ele queria definir desafios aos jogadores e recompensá-los por seus sucessos. Ele queria criar um jogo que fosse tão envolvente e empolgante quanto o que ele estava jogando. Incapaz de acabar com essa nova motivação para criar, Miyazaki deixou seu emprego na Oracle. Seus colegas ficaram surpresos. Esse não era o tipo de trabalho que se deixaria tão cedo. A maioria dos colegas de trabalho de Miyazaki permaneceria na Oracle pelo resto de sua carreira. Mas Miyazaki, pela primeira vez em sua vida, tinha um sonho. Ele precisava fazer isso. Não importava o custo. Miyazaki, com seus 29 anos e com pouquíssima experiência em jogos, teve bastante dificuldade em achar uma empresa de jogos disposta a arriscar contratar alguém sem experiência. Então, Miyazaki encontrou uma empresa chamada From Software, que estava disposta a contratá-lo. Porém, o salário era significativamente menor do que Miyazaki ganhava na empresa anterior. Mas ele estava disposto a ter essa perda, desde que ele tivesse a chance de fazer o seu próprio jogo. Não que ele fosse criar o seu próprio jogo tão cedo. Miyazaki começou em uma função muito técnica, escrevendo o código para a série de jogos Armored Core. Apesar de sua falta de experiência, ele logo provou ser um recurso valioso para aquela pequena empresa. Afinal, embora ele não entendesse muito sobre design de jogos, ele era um especialista em trabalhar longas horas em tarefas difíceis ou chatas. Miyazaki, então, ficou sabendo de um jogo que outro time da empresa estava trabalhando e que estava enfrentando muitas dificuldades. O jogo se chamava Demon's Souls. E o que era para ser um emocionante jogo de ação de fantasia medieval, era pouco mais do que uma bagunça. E sem protótipo sólido para o jogo, todo o projeto estava à beira de ser cancelado. Enquanto todo mundo queria ficar o mais longe possível de Demon's Souls, Miyazaki ficou entusiasmado. Essa era a chance que ele precisava para fazer o jogo dos seus sonhos. Claro, o projeto parecia fadado ao fracasso. Mas isso significava que Miyazaki teria a liberdade para experimentar ideias arriscadas. Depois de algumas súplicas e negociações, Miyazaki recebeu o controle do projeto e deu a Demon's Souls a direção que faltava. Ele jogou fora muito do que já havia sido feito no projeto, começando mais ou menos do zero. Restando apenas o conceito principal. Ele o encheu de inimigos desafiadores e quebra-cabeças. Este não era um jogo em que o jogador poderia atacar, varrendo os inimigos com uma espada e salvando donzelas em perigo. Em vez disso, era um desafio esgotante. Um jogo que remontava aos títulos difíceis de uma era anterior de jogos. Animado, Miyazaki enviou o jogo para o Tokyo Game Show, que é uma convenção de jogos do Japão. Ele estava ansioso para ver o que o público geral acharia do seu jogo. E foi um desastre. Ninguém parecia particularmente interessado em Demon's Souls. E bem pouco daqueles que deram uma chance ao jogo conseguiram passar da tela de criação do personagem. Aconteceu que ninguém poderia realmente se apaixonar pelo jogo de Miyazaki, pois aquele evento era uma exposição de vários jogos. E a maioria das pessoas estavam com pressa. Todos esperavam que Demon's Souls falhasse. Mas o tamanho da falha ainda conseguiu pegar todos de surpresa. Após o lançamento, o jogo vendeu apenas 20 mil cópias na primeira semana. Miyazaki ficou muito abatido. Ele desistiu de tudo pela chance de fazer aquele jogo. Ele abriu seu coração e a alma naquilo. Ele ficou surpreso com o quão poucas pessoas realmente se importavam com seu trabalho. E se perguntou se tudo aquilo tinha valido a pena. Não houve um único momento em que a opinião pública mudou em relação a Demon's Souls. Mas certamente foi uma mudança ao longo do tempo. Desses poucos jogadores iniciais, muitos deles gostaram do que experimentaram. E contaram aos seus amigos. Lentamente, a popularidade do jogo aumentou. À medida que os jogadores descobriam como era gratificante finalmente derrubar um inimigo enorme. Ou decifrar as mensagens deixadas por outros jogadores para saber como superar um obstáculo. Eventualmente, as vendas do jogo chegaram a 100 mil unidades. Tornando-o mais respeitável. Afinal, Demon's Souls provou ser um sucesso moderado. E Miyazaki se sentiu recompensado. Pois foi lhe dada a chance de produzir um segundo jogo. Para o seu novo título, ele se baseou ainda mais nas histórias góticas que leu quando criança. Ele viajou até a Europa para conhecer de perto a fantástica arquitetura e obras de arte que podem ser encontradas em muitas das principais cidades. E as usou para explicar suas decisões sobre o design do mundo do jogo. Querendo expandir além do mundo linear de Demon's Souls. Miyazaki buscou fazer um mundo grande e interconectado. Para que os jogadores pudessem explorar. Tendo uma experiência de jogo fluida e contínua. E claro, se os jogadores sentiram que Demon's Souls era um desafio... Ha! Eles não tinham visto nada ainda. Miyazaki gostou da ideia de fazer um jogo que levasse o jogador ao sucesso. Que não pudesse ser derrotado em uma única tentativa. Mas que exigisse muito retrocesso e repetição de áreas desafiadoras. O jogador enfrentava probabilidades difíceis. E isso significava que uma vitória duramente conquistada parecia ainda mais gratificante. Quando Dark Souls finalmente foi lançado. Sua recepção não poderia ter sido mais diferente daquela de seu antecessor. O jogo ultrapassou as vendas de Demon's Souls em apenas uma semana. E passou a envolver a cultura popular em vários continentes. Enquanto os jogadores abraçavam incansavelmente. A alegria simples de um jogo que é muito difícil de vencer na primeira vez. E tudo isso foi apenas o começo. Atualmente, Hidetaka Miyazaki é o presidente da From Software. E um nome conhecido em quase todo o mundo. Seus jogos possuem milhões de fãs. Além de toda a série de Dark Souls. Que vai até Dark Souls 3. Ele também criou Bloodborne, Sekiro e Elden Ring. Suas obras de arte deram origem a um subgênero de jogos chamado Soulslike. Conhecidos por possuírem altos níveis de dificuldade. E ênfase na narrativa ambiental. Os jogos criados por Hidetaka Miyazaki possuem várias premiações. Sendo as de mais destaque para Sekiro Shadows Die Twice. Vencedor do The Game Awards de 2019. E Elden Ring. Vencedor do The Game Awards de 2022. Obrigada por assistir até aqui. Deixa o like para eu saber se esse vídeo foi interessante para você. E até a próxima.